O que é a Juventus? O que é o Clube do Porto? No dia seguinte para a Liga Europa, a Roma joga frente ao Braga na capital minhota. Um jogo de verdade para colocar a equipa de Paulo Fonseca. Pode ser pregoso este lance, Verretu, o cruzamento e atirar a Alexandro. Boa incursão do jogador francês, Verretu. Ainda a Juventus, Cristiano, ainda distante da baliza. Cristiano Ronaldo a ser impedido de progredir no relevado. Por Vilhar. Mas de Cristiano é de esperar tudo. Optou por bola para a entrada da área. Pode ser pregoso o lance. Quita Ariane. E... A tentar ligar numa zona mais livre. E depois um atraso. Exatamente para poder pressionar melhor. E aí vai Ronaldo. Atenção. Saiu o cartão amarelo. Perdão. Saiu o que foi fora de jogo. A bola em Alexandro. Bom trabalho do brasileiro. Já na área. Morata. E depois o remato. Cristiano e faz. Golo de Cristiano. Marca a Juventus. Cristiano Ronaldo. Aos 12 minutos. Aniversariante ontem. Ronaldo. Hoje celebra com um golo a Roma. Marcado aos 12 minutos. A bola à entrada da grande área em Vilhar. Bom trabalho. E depois o corte efetuado com raça por Rabiot. Mas aí está. Aquilo que te referia. Depois o atraso. O cruzamento para a área. Para as mãos. Voltas. Atenção. Atenção à equipa da Juve. Falta de Morata. Não fosse a falta e ficaria isolado. O que está emergido de uma forma notável. Ataca a equipa da Roma. Antes a tirar bola. Ainda novo remato de ressaca à segunda. E a bola passa muito perto do posto da baliza da Chesney. Grande momento de futebol. Com o Cristante muito perto. A servir Cristiano. E a bola vai a barra. Que ocasião para Cristiano Ronaldo. Outra vez com Morata a assistir. Ainda a equipa da Juve. No imediato se joga com defesa a 3 ou a 4. Primeiro lance de ataque da Cristiano Ronaldo. Outra vez com Morata a assistir. Ainda a equipa da Juve. Faz a equipa a ganhar. Outra vez Cristiano. Para a cobrança do pontapé de canto. E a bola na pequena área. A provocar ali estado de sítio. Na pequena. Ter bola para Spinazzola. Arranca cruzamento. E atira a Chesney. Depois que o remate de Chiesa. Mas o jogo já estava interrompido. Falta de Álvaro Morata. O jogador que vemos na imagem. O avanço do Cristiano Ronaldo. Pontapé de canto marcado. Cristiano. Carlsdorp. Enquadra-se. Coloca na área. Outra finta. Outra ainda. Spinazzola. E ele é quinhoto. Central à zona de pressão. Recuada, é verdade. Será talvez mais uma zona de cobertura recuada do que de pressão. Mas a conseguir ali ter... Tem velocidade. Mas são talvez um pouco soft. Um pouco light. Nesses momentos do contacto. Ou então... Segundo poste. E o cabeceamento diretamente para fora. Ficaria reclamar uma falta ao jogador da Roma. Mas penso que sem razão da Juve. Agora por que asa. A fazer em diagonal. Cristiano. Lá vai o canhoto. Vai a caminho da linha de cabeceira. Primeiro. De Militariano pela meia esquerda. Lá vai o jogador Arménio. Falta. É de Artur. A falta tática de Artur. Porque já estava em zona prometida. Cinco homens na área. Atirar. Ronaldo. A entrada da grande área. Cristiano. Boa recepção. O cruzamento. E quase desvia para a baliza. Alexandro. Mas esteve muito perto. Um erro arrepiante. Abertura para Spinazzola. Já na grande área da Juventus. E o corte. A Juventus. Cristiano. Já na área. O remaste. E a defesa do guarda-redes Paulo Lopes. Os remates de Cristiano têm todos selo de golo. Grande defesa do guarda-redes espanhol da Roma. Avança a Roma outra vez por Spinazzola. O jogador brasileiro. O árbitro não atende. O cruzamento. E o canto. Um pouco, talvez, na minha opinião, a meia direita. Agora aqui. A Verreto. O jogador francês. A levantar a bola. A atirar a defesa. Verreto. A levantar. E amarra. Sim, a Juventus tem três formas de sair. Uma delas. Com Cristiano a acompanhar. E a tentar ainda ao cruzamento. A combinação com o maioral. Atenção a Mkhitaryan. O remate. Conseguiu fazer a abertura. Atenção a esta entrada de Carlsdorp. E que bebeu. A insistência da Roma. Alguma liberdade para... Canto marcado para... Um desvio. E depois a segunda. A profundidade a ser trabalhada para Cristiano. Partiu em posição irregular. Não funcionar para a equipa. A equipa da Juventus tenta desdobrar-se. Ali uma falta em zona ainda muito adiantada. Fica a reclamar um amarelo. A equipa da Juventus. Repara quem faz a... A tentar ultrapassar Ibanhas. Cristiano num para um com Ibanhas. Ainda o encontramento de Cristiano. Remate. E a bola sai ao lado da baliza de Paulo Lopes. A cobertura de Chiesa. O cruzamento. E a bola sai. Para a zona frontal. O remate. A recarga e a marra. O guarda-redes. Houve ali um ressalto. Tentou ainda o aproveitamento a Roma. Mas já havia... Porque Itariano outra vez com bola. Lá está o Arménio. O remate. E a defesa. Tinha de mudar o seu ataque. Cruzamento para a área. McKennie. Atenção ao pontapé livre. Bola para a grande área da Juventus. O árbitro indica falta atacante de um jogo. Bola na área. E a tirar a soco. O guarda-redes Chiesny. Mas vamos ver. O jogo está bom agora. Vimos o jogo. A equipa da Roma. E um remate sem preparação de fora da grande área. Para a defesa do guarda-redes. Cristiano já está em zona de finalização. Atenção. Atenção de perigo. E marca. Golo da Juventus. Jogada de Kulusevski. E o golo da equipa da Juve. Ao minuto 69. A entrar muito bem Kulusevski. Bom passo. Atenção na grande área. Pérez. Para a entrada da grande área. O remate. A segunda... O jogador solto. O remate. Foi. O cruzamento para a grande área.